É extremamente bizarro como a evolução da inteligência artificial tem acontecido de forma rápida. Alguns meses atrás eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre as teorias de que as máquinas poderiam dominar o planeta, explicando os vários níveis de inteligência artificial que seriam necessários para elas evoluírem a ponto de sobressaírem, né, sobre a inteligência humana. Pouco tempo depois, todo o cenário de inteligência artificial se transformou. Nos últimos meses a gente tem visto inteligências artificiais criando obras-primas de desenho, ilustração, fotos ultra realistas que nunca existiram, se não dentro de um computador. Deepfakes, imagens de pessoas que já morreram voltando à vida. Voz de cantores cantando músicas que eles jamais cantariam. E até conversas em tempo real com computadores bastante inteligentes. Isso é acessível para qualquer um de nós. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse novo mundo da inteligência artificial que tem causado muita, muita polêmica nas redes sociais, na internet, no meio dos ilustradores, dubladores, no meio do cinema. Tem muita coisa errada que pode vir disso, mas também tem muita coisa incrível. A verdade é que diferente do filme Inteligência Artificial de Steven Spielberg, onde as máquinas andavam no meio da gente, pareciam gente, o menino queria virar o Pinóquio. A inteligência artificial já tá no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Mas vamos explicar, né, o que é IA, inteligência artificial, ou artificial intelligence. É uma evolução tecnológica que busca fazer com que as máquinas possam aprender, possam ter uma mente, possam pensar, tomar decisões próprias, aprender com seus próprios erros e acertos e ter suas próprias experiências para evoluírem cada vez mais essa mente artificial. Esses sistemas, eles são alimentados por algoritmos. Os algoritmos que a gente tanto fala, né, os algoritmos da rede, blá blá blá, são como se fossem receitas de programação. Uma sequência de passos lógicos e bem definidos para executar alguma ação, resolver algum problema ou realizar alguma tarefa virtual. Então, inteligência artificial é uma junção de métodos matemáticos, computacionais e de engenharia. Ou melhor, eles querem criar uma mente humana artificial. Isso ainda tá muito, muito longe de acontecer, só que a gente sabe que se tratando de inteligência artificial, a evolução é cada vez mais rápida. Como eu falei meses atrás, tudo isso que eu vou falar aqui ainda não era tão comentado como tá sendo agora. Mas se você parar, olhar a sua volta, existe muita inteligência artificial aí. Os assistentes virtuais que você fala com o seu celular, com a Siri, com a Cortana, tem uma que é Cortana, não tem? A Subávica, nome de drag. O Google Assistant e a mais famosa de todas, a rainha, que é a Alexa. São inteligências artificiais que usam reconhecimento de voz e uma compreensão natural do idioma que a gente tá falando. E elas conectadas por Bluetooth com outros aparelhos da casa, podem ligar sua lâmpada, desligar, sei lá, seu micro-ondas, fazer umas coisas assim. Como também podem fazer tarefas virtuais, checar coisas pra você, avisar sobre lembretes, e-mails e até fazer compras só com você mandando pela sua voz. Outra coisa que é inteligência artificial são as recomendações. Quando os algoritmos pegam aquilo que eles acham que você vai gostar e jogam um monte de propaganda pra você, né? Tem também as recomendação de coisas pra você assistir. O algoritmo da Amazon, da Netflix, entende o que você gosta de assistir e começa a mostrar mais coisas semelhantes pra você. Assim como nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, existe uma inteligência artificial ali pra mostrar o que você vê no seu feed. Tem também os sistemas de tradução. A gente vê que hoje em dia o sistema do Google de tradução tá muito mais evoluído do que era antes. Ele adapta, né? Não só traduz palavra por palavra, mas adapta a linguagem, ao idioma que você quer, pra trazer cada vez mais veracidade sobre aquilo que você tá traduzindo. Também existem os reconhecimentos de voz e de visão. Nos smartphones isso é muito comum, reconhecer sua voz, mas também reconhece rosto. Se você entrar lá na galeria do Google Fotos, ele separa em pasta o rosto das pessoas que são as mesmas. Às vezes ele me confunde porque eu sou drag, às vezes me confunde porque eu sou drag. Mas eu desmontado, eles colocam realmente na mesma pasta. É bizarro isso. E não só pessoas, eles identificam objetos, cenas. Se eu digitar lá praia vai aparecer, se eu digitar Nova York vai aparecer, se eu digitar gato aparece. Só que esse reconhecimento de visão, reconhecimento de rosto, inteligência artificial é muito usado, gente. Principalmente nos filtros que a gente tem no celular, nos filtros que você usa no seu TikTok, no seu Instagram. Tem uns filtros pra gato, gente. A inteligência artificial reconhece o que é um animal, o que é uma pessoa, o que é uma drag. E um dos principais são os chatbots. E é neles que a gente vai entrar agora porque aí o buraco começa a ficar mais embaixo e mais bizarro. Os chatbots são chats que você conversa virtualmente. Quando você entra numa loja, tem ali uma ajuda do lado que você conversa com ela. É um computador te respondendo perguntas meio que padrão, baseado num banco de dados que eles têm. Mas isso evoluiu. E chegamos ao chat GPT, que tem sido um caos nas redes sociais. E eu mergulhei de cabeça nesse chat GPT, gente. O chat GPT é um modelo de inteligência artificial criado lá por 2019 pela empresa OpenAI. Você já usou chat na sua vida? É uma coisa que hoje em dia tá meio em desuso, né? Mas você acessa uma página da web e conversa com pessoas que estão naquela mesma página. Igual o chat de coisas ao vivo que tem no YouTube, por exemplo. Inclusive, tô ao vivo aqui toda terça-feira com Hora do VT comentando sobre o Big Brother. Mas volta aqui. Você entrando nesse chat GPT, você lança lá uma pergunta, um questionamento, um comentário. E a inteligência artificial vai te responder. Mas qual que é a diferença sobre isso e sobre o chatbots de um site de ajuda? Ou sobre você fazer uma pergunta pra Alexa ou pra outra inteligência artificial? A diferença é tremenda. Ele é muito mais evoluído, muito mais desenvolvido. E você realmente sente que tá tendo uma conversa com ele. O chat GPT foi treinado usando milhões e milhões de textos que foram coletados dentro da própria internet durante alguns anos. Isso significa que ele foi alimentado com uma linguagem muito natural, embora virtual, mas muito natural de como se fala em diversos idiomas. E ele meio que aprendeu o modo de falar mesmo. De uma maneira um pouco mais séria, talvez, mas dá até pra mudar isso. O que chama a atenção mesmo é que ele parece um texto de um humano falando pra você. Ele consegue entender melhor o contexto e a intenção da sua pergunta. Sem você precisar ser tão específico. Você coloca lá um prompt, que é tipo a sua mensagem, o que você espera dele. E ele dá uma resposta. Vou criar um novo chat. E eu quero saber se ele fala português. Vamos conversar em português? E ele vai responder. Claro, posso conversar em português. O que você gostaria de falar? É, gata. E agora a gente pode realmente conversar sobre qualquer tema. Vou perguntar qual que é o melhor filme de terror. Existem muitos filmes de terror excelentes, mas é difícil apontar um como o melhor. Eu gosto que ele é meio em cima do murinho. O que pode ser assustador pra uma pessoa, pode não ser pra outra. Dito isso, vou sugerir alguns filmes que muitos consideram excelentes. Daí ele começa a fazer uma lista. O Exorcista, um filme clássico. O Iluminado, um filme de 1980 do Stanley Kubrick. E ele faz uma pequena descrição dos filmes. A Bruxa, de 2015, que também é ótimo, né? Corra, um filme de terror psicológico de 2017. Esses são apenas alguns exemplos, mas há muitos outros filmes de terror excelentes, que valem a pena assistir. Me fale mais sobre A Bruxa. Claro, A Bruxa, The Witch, é um filme de terror psicológico lançado em 2015, dirigido e escrito por Robert Eggers. O filme se passa na Nova Inglaterra do século, blá, 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 blá. E ele começa realmente a te responder. Daí você pode estar me perguntando, por que eu só não joguei isso no Google e não tive a resposta? Porque o Google não te responde. O Google, quando você faz uma pergunta, vai te encaminhar pra algum site, inclusive as inteligências artificiais que a gente tem, como a Alexa e a Siri, elas também lêem sites. Elas não fazem um compilado e formulam uma resposta pra você. O Google só vai te indicar o primeiro site nas pesquisas que vai falar sobre A Bruxa. Só que tem algo muito mais interessante nessa conversa que eu tô tendo aqui. Eu perguntei sobre filmes de terror. Ele me sugeriu vários, entre eles A Bruxa. Daí eu falei, me fale mais sobre A Bruxa. Ele já percebeu que eu tava me referindo à Bruxa dos filmes que a gente tava conversando. E não pegou uma resposta aleatória com base numa busca à Bruxa. Se você editar Bruxa no Google, vai aparecer um milhão de coisas. Desde o Wicked até a Bruxa do 71, até a Cuca e até o filme A Bruxa. Mas ele entende o contexto e o que você espera da resposta. É maravilhoso. Só que aqui, ele tá dando uma resposta de uma maneira bem computadorizada. Se é que a gente pode dizer assim, né? Tá realmente parecendo que a gente lê um artigo e tal, algo bem informal. E a gente pode mudar isso. Eu pedi pra ele reescrever o parágrafo acima da resposta dele, como se ele fosse um adolescente entusiasmado. E ele vai entender que eu quero que ele fale como um adolescente. Cara, A Bruxa é um filme muito louco. Ele é um terror psicológico que se passa na Nova Inglaterra no século XVII. E conta a história de uma família puritana, que é expulsa de uma comunidade e começa a ser assombrada por uma bruxa que vive na floresta. Muito diferente de como ele tinha escrito antes. As atuações são incríveis, percebe que fica muito, muito mais natural. E é assustador. Porque realmente parece que é alguém te respondendo. Claro que um adolescente ia colocar um monte de emoji e ia estar um monte de sigla aqui, né? Mas ele entende muito sobre a nossa linguagem e como desenvolver uma resposta natural pra você. Eu acho isso maravilhoso. Eu fico pasmo como a OpenAI criou esse chat GPT e ele é gratuito. Eles já criaram uma versão que é paga, mas a princípio qualquer um pode usar. E as pessoas estão usando pra diversos fins. Seja pra criar resumo de livros, pra procurar dicas como eu procurei dicas de filmes aqui. Você pode também, por exemplo, ah, eu quero os melhores livros sobre tal tema. Ou por exemplo, o que eu preciso saber sobre física quântica. Ele te passa uma lista, daí você pode pedir pra ele explicar algumas coisas mais aprofundadas. Ele faz conta, ele ajuda você a compor música. Claro que tudo ainda tá meio imperfeito. Não tá assim 100% redondinho. Mas eu acredito que dentro de um ou dois anos vai tá muito mais evoluído. E as respostas vão tá muito mais fiéis. Porque sim, ele também tem alguns erros nas respostas. Por isso não é certo que você faça assim, ah, tipo, vou basear um trabalho da escola em tudo que ele me responder. Eu, por exemplo, já testei o chat GPT pra criar um roteiro aqui do canal. Eu peguei um tema que eu conheço muito e falei, vou ver o que ele me responde sobre esse tema. Recentemente eu lancei um vídeo sobre Titanic. E eu busquei algumas coisas pra estruturar aquele roteiro no chat GPT. Só que algumas informações que ele me deu estavam erradas. A que mais me marcou foi que a Kate Winslet tinha ganhado o Oscar como melhor atriz. E na verdade ela só foi indicada. Então não dá pra você levar 100% a sério. É preciso que você pegue as informações ali e desenvolva uma pesquisa mesmo. Daí você vai no Google procurar fontes confiáveis daquilo. E não só a conversinha virtual que você teve. Só que é muito legal porque ele te dá ideias pra roteiro. Ele faz listas, ele resume, ele responde dúvidas. Mas ele te dá um caminho e principalmente você sente que tá conversando com alguém. É bizarro. Eu passei muito tempo conversando com o chat GPT, gente. Pra vocês terem ideia, o chat GPT superou o TikTok em crescimento mais rápido de usuários. Essa plataforma já ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas usando. Coisa que o TikTok levou meses pra conseguir. E o Instagram levou mais de anos. Facebook, pra vocês terem noção, levou mais de 5 anos pra passar a marca de 100 milhões. Agora a gente vai entrar no campo das ilustrações digitais. E pra mim esse daqui é um dos mais polêmicos. Porque é um assunto que me toca. Porque eu acompanho muito a comunidade de ilustradores por aí. E vejo que tem muita polêmica envolvendo inteligência artificial. E é agora que eu vou recriar a vovozinha com inteligência artificial. Gente, ficou incrível. Fica aí. Em 2015 surgiram as primeiras inteligências artificiais capazes de descrever uma imagem. Como é que é? Você colocava lá a foto e a inteligência artificial falava assim. Esta daqui é uma foto de uma vovozinha com cabelo grisalho. E roupa preto e branco. Ela é muito bonita e sexy. Tá bom. Então ele lia a imagem e construiu um texto. Com o passar dos anos, o processo se inverteu. Você coloca um texto e ele te entrega uma imagem. Mas em 2018 a coisa começou a ficar um pouco séria. Quando a primeira obra criada por inteligência artificial foi leiloada. Em 2018 um colecionador anônimo pagou 435 mil dólares. Pra obter um quadro gerado por inteligência artificial. A casa de leilões Christie's. Que é a casa mais tradicional de leilão do mundo. Né? Você leiloada lá. Minhas perucas, gente. Um dia vão estar lá pra ser vendida. Eles anunciaram a obra como a primeira imagem feita por um algoritmo a entrar em leilão. O retrato de Edmond Bellamy. Mostra um homem de terno com o rosto borrado. Pintado como um quadro do século XVIII. E ela foi leiloada inclusive junto com obras do Andy Warhol e do Roy Lichtenstein. Que são grandes, grandes artistas aí. Mas que pintavam os quadros à mão. Só que você olha essa obra de 2018 e olha pro que é possível fazer agora. Você fica assustado. Porque aquilo é um lixo e hoje em dia as imagens estão em resolução altíssima. E com uma qualidade assustadora. Ó, vou tentar explicar como é que funciona o processo de criação dessas imagens. A máquina começa com pixels aleatórios. E com a ajuda de uma frase de comandos. O famoso prompt, né? Você digita lá o que você quer ver ali. Ela começa a organizar esses pixels baseado num banco de dados, de imagens ligadas àquelas palavras. Só que ele vai gerar uma imagem que nunca existiu. Ele vai remodelar todas as informações que ele tem pra algo novo. E a máquina vai repetindo essa modelagem. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Até te entregar algo. Como, por exemplo, se você digitar numa dessas ferramentas de inteligência artificial. Aqui a gente vai usar agora a Blue Willow. Mas tem outras que são bem famosas como Doll E. Você digita lá uma drag queen idosa com muitas joias. Gente, vem aqui uma senhora chique. Gente, ela tá com o mesmo cabelo que eu. Por isso que eu vim com essa peruca hoje. Tá bom? É mais feia o que esse programa gera? É mais feia. Mas tem outros que vão muito além. Se a gente pegar o Doll E, que tem o nome inspirado em Dali, que é o pintor surrealista, né? E o Wally, que é o robozinho da Disney. Olha só que nome criativo, né? Ai, que delícia. Esse Doll E também foi desenvolvido pela Open AI. E ele faz imagens bem mais avançadas, igual o Midi Journey. Que a gente digitou o seguinte, gente. Agora veio aí, né? Retrato de uma drag queen senhora, com cabelos grisalhos e curtos. Olhos azuis, muita maquiagem e muitas joias. Gente, ficou lindo. Ficou lindo. E não é incrível você começar a ver como a inteligência artificial vai usar o prompt que você deu, a ideia que você sugeriu, pra criar aquilo que tava na sua cabeça. Eu sei que pra quem desenha, é meio normal a gente ir lá e desenhar o que a gente imaginou. Mas pra alguém que não tem talento nenhum, nem com desenho, nem com Photoshop, nem com nada de imagem, né? De manipulação de imagem. É um grande surto. Tanto é que a maioria das pessoas que usam essas inteligências artificiais de desenho, fazem sem fins lucrativos. Ou melhor, o povo faz mais pra se divertir mesmo. Atualmente, o Google tá também desenvolvendo uma plataforma de inteligência artificial com ilustração, que se chama Imagem. Criativo também. Claro que isso tem muita polêmica envolvida, mas segura aí que a gente ainda vai ver outros tipos de inteligência artificial bizarros. Vamos falar dos deepfakes, que é uma coisa assustadora. Se você tá aí no mundo da internet, no Twitter, no Instagram, principalmente na época da eleição, viralizava muitos deepfakes feitos pelo Bruno Sartori, que é um influenciador, jornalista e humorista aqui do Brasil, que usava ali os políticos pra falarem coisas e fazerem piadas e gerar memes ali, quando na verdade essas pessoas não estavam falando nada, ele só manipulava através do deepfake aquelas imagens. Sim, vó! Telefone, senhora. Obrigado. Oi, usupadora. Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil. Isso é possível graças ao aprendizado profundo de redes neurais, que são treinadas em grande quantidade de dados de vídeo pra aprender a imitar os movimentos dos lábios, expressões faciais e outros aspectos da aparência e comportamento humanos. O nome, deepfake, vem de deep learning, que é aprendizado profundo, e fake, que significa falso. No geral, eles são criados em duas etapas. Na primeira, o software capta as referências de imagem da pessoa que vai ser usada no vídeo. E quanto mais imagens, mais ângulos do rosto tiver, ou melhor, pessoas muito famosas, a gente tem imagem delas de tudo que é ângulo, né? Você pega um famoso, sei lá, Jennifer Lawrence, tem um milhão de cara dela, porque ela já fez um milhão de filmes, então tem como pegar muita informação sobre o rosto dela. Depois, uma outra pessoa grava os movimentos, ou melhor, eu posso estar falando aqui, só que com um deepfake, ele vai pegar os movimentos que meu rosto lindo fez agora, e colocar a Jennifer Lawrence. Só que isso já tá chegando num nível que fica muito, muito realista. Recentemente, teve um reality show chamado Deepfake Neighbor Wars, que eles usam imagens de pessoas famosas pra fazerem coisas bizarras, engraçadas, daí parece realmente que você tá assistindo os famosos fazendo bizarrice, mas na verdade são deepfakes. E a partir daí, a gente já começa a imaginar todas as problemáticas que podem envolver esse tipo de conteúdo, né? Eu sei que o deepfake já é algo difundido já há alguns anos, mas agora, cada vez mais, a tecnologia tá sendo primorosa e mais acessível também. E o que falar dos emuladores de voz? A inteligência artificial que recria a voz das pessoas sem que elas tenham falado aquelas palavras. Recentemente, no mundinho GLS, tá bom? No mundinho das diva pop, começou a viralizar muito versão de cantoras e cantores cantando músicas que não eram delas, como se elas estivessem fazendo covers. E você ouvia e não tinha como você distinguir se era real ou era criado por inteligência artificial. Ó, teve Dariana Grande cantando Lady Gaga, Darnelly cantando Miley Cyrus e vários gringos cantando músicas brasileiras. A gente não pode pôr aqui porque tem direito autoral, né? Mas, gente, fica muito bom e é muito bizarro. Isso também tem sido usado em filmes. Em Star Wars, recriaram a voz do Darth Vader para os filmes mais recentes. Em propagandas de TV e tal. Eles usam técnicas de aprendizado, né? Essa inteligência artificial que aprende a entonação, como a voz funciona, o tempo de respiração, o timbre, o tom, os graves e agudos. Isso pode muito ser usado para pessoas que tenham necessidade de se expressar e não consigam falar. Pessoas com deficiência, dificuldade de fala. Enfim, pode ser usado para uma comunicação melhor, se isso for usado para o bem, né? Eu vi também, recentemente, nem está aqui no roteiro, mas que provavelmente os filmes dublados em alguns anos vão ter a voz dos atores originais falando no idioma dublado. Imagina só se você pega um filme em inglês, mas dubla ele para o português, só que não vai ter a voz dos dubladores brasileiros, e sim o ator gringo falando em português. Isso, aliado ao deepfake, vai evoluir ainda mais. Por quê? Porque a boca do personagem no filme vai poder se mexer no idioma brasileiro com a voz original do ator também falando em português, o que é muito bizarro. Agora vamos falar sobre as polêmicas envolvendo tudo isso. E é tudo muito pesado e bizarro mesmo, gente. Não tem muito o que pensar. A gente está assustada porque está sendo mais rápido do que a gente imaginava. Essa coisa do deepfake pode ser usado, sim, para a falsidade ideológica, para a pessoa se passando por outra, para incriminar pessoas, né? Afinal, você pode, de alguma forma, colocar alguém numa situação onde aquela pessoa não estava, mentir sobre um vídeo que não existiu. E o contrário também pode ser alegado, né? Um vídeo pode ser real, mas as pessoas alegarem que é deepfake. Assim como o reconhecimento de voz, né? Se você consegue emular alguém, você pode ligar para a pessoa pedir alguma coisa, vão reconhecer sua voz, mas não era você. Sem contar que a maioria desses pontos que a gente traz aqui de ilustração, de voz, de dublagem, pode trazer a precarização de diversos serviços, né? Como é que vai ser o futuro dos dubladores? Como é que vai ser o futuro dos ilustradores? A gente ainda vai refletir mais sobre isso, mas tem uma polêmica daqui que junta a inteligência artificial de voz e de imagem que eu achei um absurdo. A véia estava sendo enterrada e ela estava ali numa chamada de vídeo conversando com as pessoas. Quê? A inteligência artificial foi usada para fazer com que a educadora e ativista Marina Smith pudesse conversar com amigos e familiares durante o próprio funeral em agosto do ano passado. Era como se ela estivesse ali numa videochamada e as pessoas fizessem perguntas para ela e ela respondia. Essa tecnologia é propriedade da empresa StoryFile, do qual o filho dessa senhora, o Stephen Smith, é fundador. Gente, ele fundou a empresa e usou a própria mãe de cobaia. Tá passada, querida? Mas não aconteceu isso só dessa vez. Tem várias pessoas que já faleceram e voltaram através de deepfake. Um caso que ficou bastante conhecido foi o de um cantor coreano que voltou à vida para cantar canções inéditas. O Kim Kwan-seok, falecido há mais de 25 anos, voltou para um programa da TV sul-coreana. Para isso foi utilizada uma tecnologia de aprendizado de máquina chamada Singing Voice Synthesis, ou Synthesis da Voz Humana, da empresa Supportone. Primeiro, a inteligência artificial foi treinada com 700 canções de diferentes artistas para que ela aprendesse as técnicas de ritmo, de canto mesmo, e saber como é que se canta, né? Depois, o software foi alimentado com 20 canções do cantor Kim, para que ele pudesse replicar a voz dele. E durante a apresentação na TV, ele cantou a música I Miss You, que também é de outro cantor sul-coreano, mas que foi lançada anos depois da morte do Kim. Ou melhor, não era uma regravação. Ele estava cantando ao vivo ali. Na verdade, era só a voz dele sendo emulada, né? Ele não estava ali cantando, né? Vamos colocar o pé no chão também, gente. Eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum. Por exemplo, a gente já vê shows de pessoas que faleceram acontecendo. Já teve show da Whitney, onde ela era um holograma no palco, do Michael Jackson também. Mas ali era tudo um 3D, né? Não tinha uma vontade espontânea. Eu acredito que à medida que a inteligência artificial for se aprimorando, ela vai realmente conseguir pegar trejeitos mais espontâneos, reagir de acordo com o público, com o palco, reagir de acordo com o que está acontecendo ali. Porque é isso, né? Não pode ser algo tão programado. Ele precisa ser espontâneo e tomar decisões ali, enquanto canta, enquanto está num palco. Isso vai acontecer sim, sem dúvida. E a gente não pode ter dúvida que a inteligência artificial vai estar cada vez mais grudada no nosso dia a dia, né? À medida que elas automatizam trabalhos, elas também precarizam o outro. O tema das ilustrações tem sido muito polêmico, porque pode tirar o trabalho de muita gente, e ao mesmo tempo que é alegado que eles copiam estilo de ilustradores que existem. Isso também gera uma outra polêmica, porque artistas também copiam em estilos um dos outros, né? A gente pode falar aqui que a gente até citou o Andy Warhol e o Roy Lichtenstein, que eles pegavam referência, sei lá, de uma sopa e referência de ilustração de quadrinho e faziam suas obras. Não era um estilo realmente criado por eles, mas era transformado através da inteligência real deles, não artificial. Mas os aplicativos como o Lenza, que todo mundo usou, eu usei, a gente vai colocar aqui minhas melhores fotos do Lenza, que eu fiquei bonita, tá bom? Fiquei linda, fiquei sexy. É um aplicativo que você subia lá um monte de foto sua, e ele recriava essas imagens. Muitas dessas imagens vinham até com assinatura embaixo, distorcida, mas que dava pra entender que pegaram realmente ilustrações que estavam aí na internet pra recriar essas nossas. Esse aplicativo ainda teve mais polêmica, por quê? É o uso de dados pessoais das pessoas. A gente cede os nossos dados ali, nossas imagens, eles recriam novas e eles têm todo direito sobre aquelas fotos que têm a nossa cara, mas que agora são de propriedade deles. Sem contar tudo isso de até que ponto é certo um algoritmo pegar um monte de imagem que existe na internet, de um monte de artista, e refazer elas, embora elas nunca pareçam algo que realmente existiu, né? Mas pegam aquela base de dados, de informações, e reutilizam gratuitamente por aí. É muito bizarro. O que eu acho que seria uma grande solução pra isso, agora que eu vou falar minhas brisas, gente, eu nem vi se alguém já tá falando sobre isso, mas eu acho que tudo que a gente colocou na internet como informação pública, a gente tá se... Tá bom? Porque a gente fez isso. Tantos bancos de imagem que a gente oferece aí subindo, milhares de fotos no nosso Instagram, tá lá, é tudo direito deles usarem isso. E eles vão usar isso contra a gente a favor da inteligência artificial, com reconhecimento facial, pra criação de ilustrações ou de fotos digitais fake, até deep fake pode gerar a partir disso. Por quê? Porque a gente deixou, né? Mesmo falando sobre a gente ser artista, a gente subir nossos desenhos nas plataformas, a gente nunca imaginou que isso poderia ser usado pra benefício dos outros. O que eu acho é que precisaria existir uma criptografia sobre tudo, né? Acho que precisaria existir uma cláusula pra que nenhuma inteligência artificial conseguisse acessar ou usar nossos dados públicos na internet, sabe? Será que isso já tá nas letras miúdas que a gente não lê? Mas, gente, não vai ter como fugir disso. O futuro tá aí, né? O futuro tá na inteligência artificial fazendo cada vez mais coisas dentro do nosso dia a dia. E eu dei vários exemplos aqui de como isso já tá inserido na nossa realidade. Não tem como a gente fugir. Basta da gente procurar que tenha tudo isso um uso muito mais ético. Que não seja usado para o mal e sim pra estabelecer conexões, fomentar trabalho pras pessoas também, otimizar nossa comunicação, nossa relação com o mundo através da inteligência artificial, né? Acho que o que a gente pode esperar é isso. Mas, se você quer pensar numa revolução das máquinas, tem lá meu outro vídeo sobre inteligência artificial bem alarmista também. E eu pensei, gente, em fazer um vídeo aqui respondendo conselhos de vocês com o chat de PT. O que será que ele responderia das coisas que vocês mandam? Será que eu tento fazer isso? Vou tentar. Vou tentar fazer isso e vai ser um surto nesse canal, não vai? Se vocês gostariam de ver eu conversando e dando conselhos através do chat de PT, comente aqui, gente. Vamos ver. porque acho que ele não entrega nada demais nesse sentido, viu? A criatividade da vovozinha ainda não vão me roubar. E falando em conselhos ruins, eu tenho o clube da vovozinha, que é o meu clube de apoio pra você receber o podcast exclusivo de conselhos ruins. Toda semana um episódio novo por apenas 10 reais mensais, gente. Valor bem pequeno pra você apoiar o trabalho dessa criadora de conteúdo. A vovozinha que vos fala. E temos vídeos aqui no canal também de terça, quinta e domingo, terça-feira, live de Hora do VT comentando Big Brother. Nos vemos no próximo vídeo, se eu não for substituída por um robô. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.